Lava o rosto Lava, lava, lava É assim que se penteia, se penteia, se penteia É assim que se penteia logo de manhã Se penteia Penteia É assim que se escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes É assim que se escova os dentes logo de manhã Escova os dentes É assim que se veste a roupa, veste a roupa, veste a roupa É assim que se veste a roupa logo de manhã É assim que eu vou pra escola, vou pra escola, vou pra escola É assim que eu vou pra escola logo de manhã